Agora eu quero trazer um outro tema que pegou bastante ao longo dessa semana também, que é a apuração sobre a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes e os mandantes desse crime. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, que são suspeitos de mandar matar a vereadora e também o motorista, foram transferidos hoje para prisões federais em outros estados. Então, Domingos Brazão, que é o conselheiro do Tribunal de Contas ali no estado do Rio de Janeiro, ficará detido na prisão de Porto Velho, lá em Rondônia. Chiquinho Brazão, que é o deputado federal, inclusive, que a gente acompanhou, que estava sendo alvo da CCJ e que pediu vistas, inclusive, sobre o caso dele, ele vai para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Rivaldo Barbosa, que é o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que também está envolvido nessa história, segundo a Polícia Federal, continuará em Brasília. Essa separação dos presos, ela foi pedida pela PF no relatório final da investigação para evitar um risco de diálogo entre eles. Vocês entendem que essa é uma ação necessária para impedir que um conluio, como aponta a Polícia Federal, ou que uma organização criminosa continuasse atuando para atrapalhar as investigações ou avanços em novos fatos que pudessem chegar a mais pessoas envolvidas nesse crime, hein, Luiz Felipe Dávila? Com certeza. Eu endosso essas precauções da Polícia Federal porque são atos muito graves. São as três pessoas que lutaram para encobertar o crime de Marielle durante seis anos. Então é óbvio que precisamos manter essas pessoas separadas, incomunicáveis, justamente porque agora nós estamos, parece que nós estamos aí na reta final da elucidação de um crime que chocou o país e que é uma vergonha para o país demorar seis anos para elucidá-lo. Então é sim algo importante essa separação, essa incomunicabilidade para que nós possamos, nessa reta final, esclarecer um dos crimes mais hediondos aí no cenário político que ocorreu há seis anos atrás. Fala, Gani. Absolutamente necessário. A gente está falando aí de pessoas que são muito perigosas. A gente está falando do crime organizado, infiltrado dentro do Estado, das milícias, crime organizados, narcomilícias. Chame aí do jeito que você quiser, mas resultou no brutal e covarde assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. E o que me chama a atenção também é que um dos brasão, ele era deputado estadual e teve o seu mandato cassado pelo TSE, por não se enquadrar, aliás, desculpa, pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E aí, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e do TSE à época, ele não se enquadraria ainda no ficha limpa, né? Porque o crime seria cometido ali em 2010 e foi solto. Então mostra que isso, olha só como as nossas leis e as nossas instituições, elas estão frágeis, porque ele volta à atividade política, uma pessoa aí que tudo indica muito perigosa. Fala, Fábio Piperno, como é que você vê essa operação, então, para separar os irmãos e manter também o delegado Rivaldo em Brasília? Necessária. É preciso apenas tomar cuidado com o destino agora do Rony Lessa, porque o Rony Lessa está preso em Campo Grande. O mesmo presídio, então, que recebe o Chiquinho Brasão. Agora vejam, o filme Tropa de Elite 1, primeiro, foi lançado em 2007, 17 anos atrás. Ou seja, ele começou a ser produzido mais ou menos 20 anos atrás. E tratava aí exatamente dessa infiltração do crime organizado por vários setores da sociedade, inclusive... Que eles chamavam de sistema. Pelo sistema, exatamente. Com todos os seus tentáculos aí pelo poder político também. Eu chamo a atenção para isso porque... Sabe quem é o suplente do Chiquinho, Chiquinho Brasão? O suplente do Chiquinho Brasão é um sobrinho do Anísio Abrão, um bicheiro que tem várias condenações. Inclusive, isso gerou uma confusão ali na campanha do prefeito do Rio de Janeiro. Sim. A reeleição, exatamente porque ele seria aliado ou apoiador. Aí houve um racho entre os partidos, justamente por conta dessa situação, que fez com que um deles fosse exonerado e levou o partido a criar uma certa relação meio estremecida, digamos assim, com Eduardo Paes. E eu nem sei, veja, não estou fazendo nenhuma acusação ao próximo deputado, enfim, ao deputado que vai herdar a vaga. Só estou chamando a atenção para o fato de que ele é sobrinho também de um notório contraventor que tem várias condenações, tem várias acusações de crimes cometidos, já foi preso quatro vezes, está respondendo a outros processos. Aliás, um contraventor que inclusive desfrutou da companhia de Arthur Lira na Avenida, agora no desfile da escola de samba Beija-Flor. Então, chamo a atenção para o fato de que é importante que esse crime tenha sido elucidado, mas a investigação não pode parar por aí. Até porque, quando a gente fala, por exemplo, de loteamento aí, de áreas que estão sob discussão e tudo mais, a gente não está falando de um único dono. Isso não morre com a família Brasão. Eles não estavam atuando sozinhos. É muito provável que eles tenham sócios, parceiros, chamem-se lá como quiserem, também de importantes segmentos da vida econômica do Rio de Janeiro. Agora, 4h24, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Ô Luiz Felipe Dávila, como é que você vê e analisa essa situação que é apontada pelo Fábio Piperno sobre essa doença, essa questão do crime está tão já internalizada ali na política do Rio de Janeiro que, se a gente for pensar numa operação que vai chegar a todas as pessoas envolvidas, é como se ela não tivesse fim, né? É, mas é fundamental esse ponto que o Piperno traz, porque é o que nós cobramos aqui no 3 em 1 quase que diariamente. Onde está o Plano Nacional de Combate ao Crime Organizado? É o narcotráfico. Essa é a questão mais urgente da política brasileira hoje. É a combater o narcotráfico, combater o crime organizado. Nós já vimos o que ocorreu em outros países da América Latina quando o crime organizado está nas entranhas do Estado, como mostra esse episódio do assassinato de Marielle Franco. Está lá no Tribunal de Contas do Estado, na Câmara dos Deputados, na Polícia Civil, ou seja, está totalmente dentro das paredes do Estado brasileiro. Isso é muito grave. Olha o que aconteceu com El Salvador, com Equador, com o próprio México. Nós vamos caminhar para uma situação de emergência nacional se nós não resolvermos essa questão. E como bem lembrou o Piperno, Tropa de Elite começou esse negócio há 20 anos atrás. E há 20 anos a gente não faz absolutamente nada para desmantelar o crime organizado. Tanto isso é verdade, que surgiram mais de 70 facções criminosas no Brasil hoje ocupando esse espaço que começou lá atrás com o PCC, Comando Vermelho e Amigo dos Amigos, com três, quatro organizações que tomaram um vulto gigantesco e que hoje são os maiores exportadores de drogas do mundo. E sabe o que pode acontecer ainda, Evandro? Daqui a pouco, como o Brasil está se tornando uma espécie de Colômbia moderna na exportação de drogas, daqui a pouco o Brasil pode virar párea das relações internacionais por causa do tráfico de drogas. E isso afetaria dramaticamente os investimentos no país. Então, esta é a questão mais urgente para o Brasil tratar hoje. Um plano nacional de segurança pública para desmantelar o narcotráfico e o crime organizado, antes que esse crime organizado acabe com o Estado e com os investimentos externos. Agora, me deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Esse plano que vocês sugerem seria um pouco diferente, por exemplo, de operações, vamos supor, guardadas as suas devidas proporções e tirando tudo que tem envolvido. Mas, por exemplo, quando houve a operação Lava Jato, essa operação durou muito tempo e várias pessoas passaram a ser investigadas. Vocês apontam que o plano seria parecido com uma operação grandiosa, que começasse a monitorar e retirar essas pessoas que representam esses tentáculos no sistema ou algo mais robusto que, aos poucos, fosse, e também no longo prazo, resolvendo a situação que remete à atuação do crime organizado aqui no país? Só para eu entender, Luiz Felipe Dávila. Essa é uma operação que envolve várias frentes. Não só nas questões penais, como a gente já falou, fim de prisão em segunda instância, lei de execução penal, que nós precisamos, evidentemente, fazer isso. Maior indicadores de esclarecimento de crimes no Brasil, que é um dos piores do mundo, isso que gera impunidade, unificação de banco de dados, mas também atacar o outro lado, da receita. Precisamos da receita federal, precisamos do CARF, precisamos de todas as organizações do Estado para desmantelar a movimentação de recursos, porque é isso que mobiliza o crime organizado. Então, não é só um plano na área da segurança, restauração de polícia e leis, mas também nessa área financeira, que é fundamental. Nós precisamos dessas armas, vamos seguir o que a gente chama o follow the money, seguir o dinheiro para poder desmantelar essas organizações, inclusive pedir ajuda à Interpol, a organizações internacionais, para encararmos isso de maneira definitiva. Nós não podemos mais tratar isso como um assunto secundário, e isso demonstrando a gravidade do crescimento das atividades do crime eleteral, porque hoje tem lavagem de dinheiro em todo lugar. Então, hoje, se a gente não combater a questão financeira, o crime organizado vai continuar se reinventando, como está hoje na questão do tráfico de drogas. Você vê, agora inventa submarino e cola a coisa embaixo de navio. É uma coisa inacreditável. Eles estão sempre à frente do Estado nesse sentido. Então, é preciso, sim, atacar todas as frentes financeiras, criminal, administrativa, e mesmo com essa colaboração com outras instituições internacionais, como é o caso da Interpol. Fala, Gani. Ô, Evandro, o Piperno trouxe a lembrança aqui, muito oportuna, do filme Tropa de Elite 1, e mais ou menos, à mesma época, estava acontecendo a CPI do narcotráfico, se eu não me engano, ali próximo de 2007, certo, Piperno? E eu lembro de uma frase do então, na época parlamentar, Magno Malta, que participava da CPI, e vai muito ao encontro do que o Dávila fala, que é falando, bom, por que o narcotráfico tem tanto dinheiro e tem tanto poder? Em grande parte, porque há os financiadores do crime organizado, e esses financiadores, eles não aparecem. Muitas vezes, eles estão ali na alta sociedade, eles frequentam festas, eles estão na política, eles fazem caridade, inclusive, e a gente nem desconfia quem são esses financiadores. Então, o combate ao tráfico de drogas, o combate ao crime organizado, passa necessariamente pela asfixia financeira desses financiadores, descobrir quem são esses financiadores do tráfico, porque no elo da cadeia, tem toda uma estrutura o crime organizado, porque há financiamento, há investidores. Por outro lado, também há muito dinheiro, porque há consumidores. Por isso que eu sempre pego aqui no pé, em relação a diminuir o consumo de drogas, atacar o consumo, porque só há muito poder, há muito dinheiro aqui, porque também há gente consumindo drogas. Então, o combate, ele tem que ser uma política também de asfixia dos financiadores, mas também uma política de redução do consumo de drogas. Com isso, a asfixia do crime organizado. Aliás, o próprio filme Tropa de Elite 1 mostra essas duas pontas muito bem. Quer arrematar, Piper? Para a gente seguir? É bom ter o Dávila aqui, porque o Dávila já foi editor de uma bela revista de cultura e tal. E aí, Dávila, eu estava lembrando de um outro filme, Rio Babilônia, de 1983. Esse filme também tem a sua trama voltada a drogas, enfim, a famílias da Zona Sul, enfim, pessoas da Zona Sul consumindo em ligações incestuosas com traficantes e tudo mais, e todos eles absolutamente sem serem incomodados por polícia, por órgãos de repressão. Eu acho que o governo deveria, honestamente, decretar aí uma espécie de operação metástase, porque é isso que está havendo. E convocar todos os 27 secretários de segurança pública, né, para exatamente um grande simpósio, um grande fórum de, enfim, discussão, falar, olha, tem que sair daqui um plano conjunto. O que que o Estado de vocês precisa e quais são as grandes ramificações do crime organizado lá? Porque é óbvio que o Comando Vermelho está na ponta lá no Rio de Janeiro, mas ele está sendo abastecido, por exemplo, pelo grupo de narcotraficantes, enfim, do narcocrime, que sai, por exemplo, do Paraguai, da Colômbia, porque a gente está falando de crime transnacional. Então, um Estado ou mesmo só o governo federal não pode sozinho se lançar a operações isoladas. Então, é importante, por exemplo, o que fizeram aí, três, quatro meses atrás, da GLO, dos portos e aeroportos. Mas essas são ações pontuais, isoladas. Elas não podem ser, digamos, cabeça de ponte para uma grande ação coordenada nacionalmente. Já que a gente está na esteira aqui do cinema, tem um excelente filme, que eu talvez ache o melhor filme sobre tráfico de drogas, porque analisa, sobre todas as perspectivas, de 1997, o filme Traffic, com quatro Oscars. E tem uma fala ali, uma passagem do filme, que o Michael Douglas, que é o chefão antidroga, ele diz o seguinte, bom, mas espera aí, a gente tem o maior orçamento do mundo, os Estados Unidos, ali no caso, como é que a gente não consegue combater o crime organizado, o tráfico de drogas, esses cartéis, e aí uma pessoa ligada a ele diz o seguinte, eles têm muito mais dinheiro do que a gente. Então, isso mostra o poder do tráfico de drogas. E aí também mostra toda essa questão do consumo, toda essa questão também dos financiadores que não aparecem ali no crime organizado, mas abastecem o crime organizado. Análise aqui com nuances de dicas de cinema, inclusive no 3 em 1. Você encontra de tudo neste programa. Obrigado.